De volta aqui ao estúdio, a gente tem a satisfação de receber ao vivo o deputado estadual Rubens Vieira. Deputado, muito boa noite. Obrigada por aceitar o convite da TV Costa Norte pela oportunidade da conversa. Boa noite a todos os parnaibanos. É um prazer novamente poder estar voltando aqui na TV Costa Norte e poder falar um pouquinho das nossas ações como deputado estadual para nossos amigos e irmãos parnaibanos e da toda a planície litorânea. Tem muito assunto bom aí para falar, né deputado? O senhor que teve recentemente um projeto de lei aprovado aí com incentivo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento industrial e sustentável também dos jovens. Queria que você falasse um pouco dessa iniciativa, o que é que vem de novidade aí para esse desenvolvimento social, principalmente voltado aí para os jovens aqui do Estado. Pois é, eu tive uma experiência muito exitosa como prefeito de Cocal, de incentivar o microempreendedor no município de Cocal. A gente conseguiu transformar lá o município em várias empresas de microempreendedor, incentivando as pessoas a serem micro e poder concorrer com as licitações da prefeitura municipal de Cocal. E lá, tanto o transporte escolar deu certo, como a coleta do lixo deu certo, como a questão do sistema de abastecimento d'água, de iluminação pública. Então, quando se fechou toda essa questão do microempreendedor no município de Cocal, nós tínhamos mais de 150 microempreendedor trabalhando para a prefeitura municipal de Cocal. Qual é a vantagem nisso? A mão de obra local, o recurso fica no município e a economia do município com certeza cresce. E essa experiência foi muito importante, que na minha campanha como deputado estadual, um dos meus projetos de lei foi exatamente voltado a isso, a geração de emprego e renda em relação à questão do microempreendedor. Então, foi aprovado na Assembleia Legislativa, até agradecer aqui aos deputados, e sancionado também pelo governador. Hoje já é lei, aqui estadual, a questão do incentivo do microempreendedor individual e industrial também. Sim. Deputado, e falando nesse desenvolvimento econômico, sustentável, social, o senhor tem acompanhado aí de perto as obras do Porto de Luiz Correia, essa que é uma obra bastante aguardada pelo Estado e que também tem excelentes perspectivas em relação a esse desenvolvimento econômico aqui da região. Como que estão aí as expectativas, o senhor que está ali na base governista estadual, sobre essa inauguração? A data está mantida para o dia 13? Realmente tem muitos investimentos e coisas boas vindo por aí. Olha, assim, eu fiquei de início, não vou mentir, né? Fiquei, assim, um pouco preocupado quando o governador Rafael fez a visita no Porto de Luiz Correia, juntamente com toda a equipe técnica, eu estive acompanhando também, e ele deu um prazo de dar a entrega da primeira etapa do Porto de Luiz Correia no dia 13 de dezembro. Eu disse, será que vai acontecer? E a gente ficou naquela ansiedade para ver se realmente as coisas iam acontecer. Agora, recentemente, nós estivemos lá em Luiz Correia, lá no Porto, com o governador, com toda uma equipe, veio lá a questão de uma draga também que estava lá, e a gente ficou encantado em ver que realmente a obra está indo a todo vapor. E dia 13, o governador reforçou, dia 13 agora, de dezembro, ele vai entregar a primeira etapa do terminal pesqueiro do Porto de Luiz Correia. Então, vai ser uma obra que realmente vai ficar na história do Piauí, uma obra que ninguém acreditava mais, isso não é realmente... Todo mundo sabia que essa obra era uma obra muito complexa, e o governador Rafael apostou na obra e realmente vai dar certo. A geração de emprego naquela região vai ser realmente monstruosa. Para ter um dado bem importante, vai ser mais de mil empregos que vai ser gerado ali naquele Porto de Luiz Correia, quando estiver pronto. Então, vai melhorar muito a economia, vai melhorar o tráfego. O governador já está vendo também essa questão da ferrovia, porque nós vamos ver aquela questão da exportação da soja que vem de Iruçuí, daquela região sul do estado do Piauí, que todo vem aqui para o Porto de Luiz Correia, porque é mais próximo do que ir para o Porto do Ceará, ou para o Porto do Maranhão. Então, eu acredito muito nessa alavancada do Piauí, através do governador Rafael. Sim, de fato, deputado, aqui a região da planície litorânea do Piauí tem uma localização bastante privilegiada, e a atenção do governo estadual quanto ao desenvolvimento da região nos últimos meses e primeiros meses do governo são inegáveis, é inegável essa atenção. Há exemplos, por exemplo, da inauguração também do Porto dos Tatus e de trechos de PIs aqui importantes para a região. Como que o senhor tem acompanhado e visto todo esse desenvolvimento aqui? Olha, eu sempre bati aqui, quando eu era coordenador do próprio IAUI, inclusive, essa obra do Porto de Tatus, ali em Ilha Grande, foi uma, através da nossa coordenação como coordenador do próprio IAUI, várias ações, como a Ponte do Tabuleiro, de Asfalto, aqui em Parnaíba, foi na época que eu era coordenador do próprio IAUI, eu fiquei muito feliz em poder inaugurar com o governador também, numa visita que ele tem recentemente aqui em Parnaíba e Ilha Grande. E a gente fica feliz em ver o andamento e o número de obras que realmente estão aí andando através do governo do Estado. As PIs, todas que estão sendo recuperadas, eu dou um exemplo aí de Cocal Aviçosa, de Cocal ali, a BR 343, ali em São José de... ali a API também de Caraúbas, Caxingó também. Então, toda essa malha viária aqui do Estado vai ser recuperada através do DR. A gente fica feliz. E eu disse sempre da importância de nós termos deputados estaduais aqui da região da Planície Litorânea. Hoje nós temos três deputados estaduais aqui, tem um deputado Rubens, tem um deputado da Gracinha, tem um deputado Hélio, que vive na Assembleia Legislativa, cobrando dia e noite que as ações venham aqui para a região da Planície Litorânea. E isso mostra força, porque de primeiro nós não tínhamos a representatividade estadual. A maioria dessas ações do governo do Estado, ela ia para a região sul, ia para a região onde tinha mais força de deputados estaduais. Agora não, agora a gente equilibrou aqui essa região. Ainda necessita de mais coisas, necessita sim desse olhar mais voltado aqui para a região. Mas já deu uma melhorada muito grande. Eu não tenho dúvida nenhuma que o governador Rafael, com esse poder que ele tem de articular a inteligência que ele tem, o Estado do Piauí vai dar um salto aí, está dando um salto enorme, aí se Deus quiser, nesses últimos cinco, seis anos de governo dele. Sim. Deputado, falando especificamente sobre o desenvolvimento da região, a gente não pode fugir aí do assunto do momento, que são as eleições municipais do próximo ano. Muitas questões em torno dos pré-candidatos aqui, especificamente de Parnaíba. O senhor que é da base governista sabe que tem muitos nomes que surgiram no início, inclusive o seu foi um dos apontados, mas logo em seguida foi se falando já, mais especificamente da pré-candidatura do deputado estadual, doutor Hélio. Tem vários nomes surgindo. Dentre todas essas possibilidades e nomes que têm surgido, como que o senhor tem se posicionado, qual a sua conjectura dentro dessa atual realidade aí? Porque, ao que parece, é que tem existido uma dificuldade de que a base governista chegue a um acordo em relação a este nome que é tão aguardado por todos? Olha, primeiro assim, eu sou muito grato aqui com os irmãos Parnaibano, nossos amigos Parnaibano, porque sempre em toda pesquisa o nome do deputado Rubens era lembrado aqui como um dos nomes também que estavam como pré-candidato a prefeito do município de Parnaíba. Me honrar muito, é uma honra muito grande você poder representar Parnaíba. Mas a base do governo, pelo lado, a gente acha que tem problemas de ter muitos candidatos, mas eu penso totalmente diferente. Eu acho que nós temos um leque de opções, são vários candidatos que temos da base do governo, que lá na frente, com a articulação do governador Rafael, nós vamos unificar em um nome só, esse nome da base. O governador Rafael sempre tem dito que ele vai fazer uma série de pesquisas e através das pesquisas, de avaliação, quem tiver melhor é que vai ser o candidato a prefeito da base do governo do estado. Então, a gente tem que aguardar, ele vai fazer essa definição agora em dezembro, ele já conversou comigo em relação Parnaíba, eu acho que deve ter conversado com todos os pré-candidatos, nesse mesmo sentido, que as avaliações, elas vão apontar o norte de quem vai ser o pré-candidato do governo. Eu não tenho dúvida nenhuma quando o governador chamar que mostrar uma realidade através de pesquisas, todos os pré-candidatos que fazem parte da base vão ali se unir num objetivo só e num projeto só aqui para Parnaíba. O senhor acredita que nessa capacidade de articulação do governador Rafael Fonteles, então, de unir essa base? Porque até então o que a gente tem visto é bastante divergência, a gente não tem como negar. Então, o senhor acredita que no momento certo essa base vai se unir mesmo diante aí de tantas, enfim, divergências que têm ocorrido? Olha, isso é natural, a divergência, é natural que vários nomes realmente queiram postular a pré-candidatura a prefeito de Parnaíba. Eu vou citar aqui, Viviane e nossos irmãos parnaibanos, aqui em Teresina. Teresina existia vários pré-candidatos a prefeito e o governador conseguiu unificar em um nome só que hoje é o nome do Fábio Novo, lá em Teresina. Está pacificado o nome do Fábio Novo como pré-candidato a prefeito de Teresina. Então, o próximo passo, Parnaíba. O governador deu uma data, a data qual seria? Dezembro. Então, nós estamos nos aproximando em dezembro. Ele já teve uma série de conversas com todos os pré-candidatos daqui de Parnaíba e eu creio que todos já têm esse sentimento que o governador vai definir o nome e lá na frente vai ter essa unificação. Inclusive, o governador me falou que conversou com todos, todos foram unânimos em dizer que o governador é quem vai ser o grande mestre no processo aqui da escolha do candidato em Parnaíba. Então, não tenho dúvida nenhuma no seu poder de articulação em frente à pré-candidatura aqui do prefeito em Parnaíba. O seu posicionamento nesse momento poderia, de repente, surgir como um nome a vice-prefeito ou o senhor pretende manter mesmo o trabalho ali na Câmara? Como que está o seu pensamento nesse momento em relação ao trabalho que pretende fazer daqui para frente? A gente teve uma conversa com o governador agora, há um mês atrás sobre a questão da pré-candidatura aqui em Parnaíba e ele colocou na mesa suas avaliações e seu pensamento em relação a Parnaíba. E lá a gente discutiu e ficou pré-acordado. Nós temos uma base de vereadores aqui, a Câmara Municipal ela é muito forte aqui em Parnaíba e nós temos uma base de vereadores que qualquer um desses nomes dos vereadores pode sair na chapa de vice. Eu, no caso, particularmente, falando de mim, eu vou continuar com o meu mandato de deputado reforçando mais as minhas ações aqui para o Piauí em especial aqui para a região norte da planície litorânea Parnaíba, Cocaulo, Escorreia, Ilha Grande, todo é Bom Princípio, Cocaulo dos Alves, todas essas regiões, essas cidades que eu fui muito bem votado. Nós já temos aí já agendado várias ações aqui já para a Parnaíba numa articulação nossa do nosso mandato de deputado estadual juntamente com os vereadores deve-se iniciar agora no início de janeiro do próximo ano. Então, são ações que ela vai voltar à sociedade parnaibana em conjunto com o alinhamento dos vereadores. Então, assim, eu acredito muito nessa questão desse poder de articulação da Câmara Municipal para que a gente possa escolher entre os vereadores treinar o nosso candidato à vice. Sim. O senhor falava aí dessa importância de hoje a região contar com três representantes ali na Câmara Estadual com o seu nome da deputada Gracinha Monsanta e também do doutor Hélio. O senhor acredita, por exemplo, que seria mais interessante ali que o doutor Hélio se mantivesse nessa posição de deputado estadual seguindo esse projeto de articulação no âmbito maior junto com o governo e um outro nome para a prefeitura aqui de Parnaíba ou não? O senhor acredita que ele também é uma boa opção aqui para a prefeitura? Não, eu acredito no seguinte, deputado Hélio já tem três mandatos de deputado estadual. Então, tem uma experiência, já foi candidato a prefeito aqui em Parnaíba. Eu acho que a contribuição dele como deputado estadual, ele já mostrou o seu trabalho, ele poderia dar uma contribuição muito maior aí no executivo municipal, esse é o pensamento do deputado Rubens e creio que com essa articulação nossa do deputado Rubens lá na Assembleia Legislativa junto com o governo, esqueci de falar, mas é importante que se fala aqui que Parnaíba e Bojo também, essa região, tem um deputado federal que é o Florentino, que também é um batalhador, é um lutador, que as coisas aconteçam aqui na região. Então, assim, eu creio que Rubens, Gracinha, Monsanta, Hélio, Florentino, vem desempenhando um excelente trabalho à frente do Legislativo estadual e federal e dando uma visibilidade grande agora para a região da planície litorânea. Agora é colocar em prática essas ações. Sim. Deputado, a gente está se aproximando do final da nossa conversa e agora eu quero lhe deixar à vontade para fazer suas considerações finais para o nosso público. Eu que agradeço, Viviane, a você, agradeço aqui a todos que acompanham a TV Costa Norte, agradeço aqui imensamente aqui a todos que estão nos assistindo dizer que o deputado Rubens continua empenhado na sua luta, no seu objetivo de cada dia melhorar aqui as condições dos nossos amigos piauienses. Em especial aqui em Parnaíba que eu tenho uma gratidão muito grande com o nosso irmão parnaibano aqui de toda essa região. Nós temos muita coisa boa para trazer aqui para Parnaíba. Nós temos asfalto para vir aqui para Parnaíba, nós temos mais calçamento, nós temos complexo aqui de lazer também para vir para Parnaíba numa conjuntura de ações de emendas do deputado Rubens com o governo do estado. Nós temos muitas ações para vir aqui para Parnaíba e eu gostaria aqui muito só de agradecer mesmo pelo espaço e pela atenção. Deputado, muito boa noite, a gente deseja sempre um excelente trabalho e seja sempre também muito bem-vindo aqui à TV Costa Norte. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado.